O que era um poeta O que era um poeta sonhador Sonhava como alguém jamais sonhou E no anonimato ele vivia Cultivando a flor da ilusão E assim como todo bom sonhador Havia uma comadre em sua vida Aquele sempre presente ouro Com frases que jamais foram ouvidas Neguinho, o poeta Neguinho é O poeta Neguinho é O poeta Neguinho é O poeta Pelo mundo todo prosa Avergou no mar de rosas Abusou da perfeição Ele tornou o feio O bonito transformou O mundo aflito em amor Em união Neguinho O poeta Neguinho é O poeta Neguinho é O poeta Neguinho é O poeta Neguinho era um poeta sonhador Sonhava como alguém jamais sonhou E no anonimato ele vivia Cultivando a flor da ilusão E assim como todo bom sonhador Havia uma comadre em sua vida Aquele sempre presente ouro Com frases que jamais foram ouvidas Neguinho O poeta Neguinho é Lá de São João De Meritim O poeta Neguinho é O poeta Neguinho é O poeta Neguinho é O poeta O poeta Alayala Alayala O chão tem que continuar Da música Que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado Foi bom pra você Melhor para mim A nossa parceria A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado Foi bom pra você Foi bom pra você Melhor para mim A nossa parceria A nossa parceria Parece enorme Que me deixe a vontade Que me deixe a vontade Que me deixe a vontade da gente É que o tempo pare Que não nos separar Que não nos separar Que não nos separa e sigamos em frente Da música Da música Que bom termos nos encontrado Que bom Que bom A nossa parceria 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 Que bom A nossa parceria A nossa parceria A nossa parceria Que bom É como se o destino Desse o nó Perfeito Pra minha vida da sua Não mais Desatar É a força do grito É um nó O lagar canta, o remédio que traz o poder de curar Essa força que nasce depois se agiganta E às vezes se chama vontade de amar Bom mesmo é quando a gente está a sós Com a pessoa que escolheu Dentre todas que viveu Há que mais deixa a saudade Legal é quando a gente está legal Ao lado de quem se quer Dispensando o que vier Indo em busca do prazer de verdade É como se a gente virasse poeta E arrancasse as palavras de dentro do peito É como se o destino desse o nó perfeito Pra minha vida da tua não mais desatar É a força do grito É o nó na garganta O remédio que traz o poder de curar Essa força que nasce depois se agiganta E às vezes se chama vontade de amar Bom mesmo é quando a gente está a sós E calma é quando a gente está legal E a gente está legal A gente está legal hoje É tanta emoção que eu sinto Toda vez que minto tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Como me viu um dia A moça Resolveu ir embora Meu Deus E agora o que faço eu? Falou que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade que sinto de saber amor O seu novo endereço E te escrever dizendo assim amor Volte logo que a vontade de te ver É tanta A vontade que sinto de saber amor Meu grande amor O seu novo endereço E te escrever E te escrever dizendo assim amor Volte logo que a vontade de te ver É tanta Emoção que eu sinto Toda vez que minto tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Como me vim de ar A moça Resolveu ir embora Meu Deus E agora o que faço eu? Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade que sinto de saber amor O seu novo endereço E te escrever dizendo assim amor Volte logo que a vontade de te ver É tanta É tanta É tanta A vontade que sinto de saber amor Se o novo endereço E te escrever dizendo assim amor Volte logo que a vontade de te ver É tanta É tanta É tanta É tanta É tanta Está tudo certo, mas se me disser que é por querer Não tem mais jeito, está desfeito Tudo acabado, me pus ao teu lado e mergulhei Mexei contigo, fui teu amigo Corri perigo, não me ocultei Te lembra do pouco que lhe dei Que lhe dei naquele instante Foi o bastante, valeu por tudo E agora, ao chegar a sua vez De pôr um outro, fazer o mesmo Jorrecha mesmo, o que aprendeu Mas se me disser que é sem querer Errou, mas não teve a intenção E foi tudo culpa da emoção Eu volto a ser como era antes Conte comigo então Está tudo certo, mas se me disser Se me disser que é por querer Que é por querer não tem mais jeito Está desfeito, tudo acabado Me pus ao teu lado e mergulhei Me mergulhei Me mergulhei Fechei contigo Fechei contigo Fui teu amigo Corri perigo Não me ocultei Te lembras do pouco Do pouco que eu te dei Naquele instante Foi o bastante, valeu por tudo E agora, ao chegar a sua vez Mostra na prática De pôr um outro, fazer o mesmo Jogaste a esmo, o que aprendeu Mas se me disser que é sem querer Sem querer Que errou, mas não teve a intenção Que foi tudo culpa Culpa da emoção Eu volto a ser como era antes Conte comigo Entra Laiales, canta Vamos lá Está tudo certo É isso aí Valeu, Miriti! Eu prefiro acreditar Que é mentira É brilho demais Para um só olhar É inspiração demais É muita lira Mas meus velhos olhos Não queriam me enganar Ela negra nem gritou De que fascina Senhora menina Menina senhora Me descontrolou Ao expor seu lindo visual Nesta retina Sua voz Sua voz que o próprio canto Encantou Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Ângela Eu vi um lindo negro, lindo anjo Eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Ângela Aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro E esse instinto masculino Vive a me cobrar Me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros Ocupariam meu lugar Meu lugar Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Ângela Ah, é Eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Ângela Senhores e senhores Bela Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais É brilho demais Para um só olhar É inspiração demais É muita lera Mas meus velhos olhos não queriam me enganar Ela lera Negritude Negritude Que fascina Que fascina Senhora menina Senhora menina Menina, senhora me descontrolou Ao expor Seu lindo visual Nessa retina Sua voz Que o próprio canto encantou E o quê? Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Ângela É Que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Ângela Quero te ouvir mais Aquele corpo inteiro, vai Aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro E esse instinto masculino Vive a me cobrar Me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos e terceiros Ocuparia o meu lugar Meu lugar Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Ângela É Que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Ângela Você ficou Quando a corda fuiu Quando a água da fonte secou Quando a bomba explodiu Você viu, nem assim recuou Apostou no meu taco Em sinucar de pico E as tacadas que eu errei Mas você ficou Eu então percebi Que contigo podia contar Você se empenhou Pra essa vida da gente aprumar Quando todos te foram Você disse Mas eu fico Eu que não acreditei Quebrei Quebrei Fui ao fundo do poço Na pele e no osso Mas não me liguei Foi preciso cair outras vezes Pra admitir que eu errei Mas quem é que não erra Que atire a primeira pedra Quem nunca se arrependeu Quem nunca achou que a vitória era certa E depois perdeu Quem nunca esteve a ponto de vender a alma Mas passa o tempo e com o tempo a gente se acalma Graças a Deus Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra aos homens de boa vontade Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra aos homens de boa vontade Você ficou Você ficou Você ficou Eu então percebi Que contigo eu podia contar Você se empenhou Pra essa vida da gente aprumar Quando todos se foram Você disse Eu fico Eu que não acreditei Quebrei Foi ao fundo do poço Na pele e no osso Mas não me neguei Foi preciso cair outras vezes Pra admitir Que eu errei Mas quem é que não era Que atire a primeira pedra Quem nunca se arrependeu Quem nunca achou que a vitória era certa E depois perdeu Quem nunca esteve a ponto de vender a alma Mas passa o tempo Mas passa o tempo E com o tempo a gente se acalma Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra aos homens de boa vontade Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra aos homens de boa vontade Eu só queria agradecer Eu só queria agradecer Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra aos homens de boa vontade Você ficou, meu irmão Nunca vou esquecer disso Você ficou Você ficou Não perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo além Que possa condenar Alguém que é um outro Alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que é que tem que ser assim Por que é que tem que ser assim Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença E agora queira dar licença que eu já vou Deixa assim Por favor Não ligue se acaso meu pranto rolar Tudo bem Me deseje só felicidade Vamos manter amizade Mas Não me queira só por pena Não me crie mais problema Nem perca tempo assim contando histórias Pra que forçar tanto a memória Pra dizer Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo além Que possa condenar Alguém que é um outro Alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que é que tem que ser assim Ninguém jamais pode mudar Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença que eu já vou Deixa assim Por favor Por favor Não ligue se acaso meu pranto rolar Tudo bem Me deseje só felicidade Me deseje só felicidade Vamos manter amizade Mas Não me queira só por pena Não me crie mais problema Não me crie mais problema Não me crie mais problema Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio, meio e fim Preto, branco, rico, pobre, tanto fez Eis aí o X Ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vai gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse placar de 10 a 1 Resistência não, eu não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz É tão pesada quanto a minha E no geral O bem jamais perdeu pro mal E ainda há bem Que ainda há bem Ainda há bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo Amém Mil cairão ao seu lado 10 mil a direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhoras e senhores Péregas Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio, meio e fim Preto, branco, rico, rico e pobre Tanto fez Eis aí o X Ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vai gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse placar de 7 a 1 Resistência não, eu não aceito No final do outono existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral O bem jamais perdeu pro mal E ainda há bem E ainda há bem Ainda há bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo Amém Não temeis o perigo Amém Mil cairão ao teu lado Dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo Amém Não temeis o perigo Amém Mil cairão ao teu lado Dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Deus te abençoe Amém Sempre Na nossa união Estamos juntos Sempre Amém 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 Amém